Oi gente, vamos para mais uma aula de bioética e hoje vamos continuar com o tema do aborto. Existe um grande debate no Brasil sobre uma futura legalização do aborto ou a manutenção da criminalização vigente. Esse debate envolve discussões sobre o momento do início da vida, do feto na gravidez, concepções religiosas e filosóficas sobre esse momento de início da vida, a autonomia da mulher, da gestante em relação ao seu corpo, a consideração do aborto legal como uma questão de saúde pública, entre outros fatores relevantes. Mas como o aborto se mostra do ponto de vista social? Como ele aparece no mundo e no Brasil? Qual o número de abortos praticados pelo mundo? Onde ocorrem mais abortos ou menos? Eu trouxe para vocês alguns dados retirados de pesquisas da Organização Mundial da Saúde, do IBGE, do Instituto de Medicina Social, os links para as pesquisas vão estar todos na descrição dos vídeos, então quem quiser pode dar uma conferida depois. Então vamos lá, aqui vão algumas estatísticas sobre o aborto. Durante o período de 2010 a 2014, estima-se que foram realizados 56 milhões de abortos por ano ao redor do mundo. A taxa de abortos vem diminuindo nos países desenvolvidos, dentre os quais a maioria dos países permite o aborto, e aumentando nos países latino-americanos e Caribe, onde a grande parte dos países proíbe o aborto, sendo essas duas regiões também as que apresentam as maiores taxas de aborto no mundo. O número mundial de abortos aumentou, mas isso se deve principalmente em razão do grande crescimento da população mundial. Bom, e no Brasil? Em 2014, estima-se que o SUS realizou mais de 1.600 abortos legais. Em 2013, estima-se que foram realizados cerca de 1.068 mil abortos no Brasil, sendo o Nordeste a região que mais possui casos de realização do aborto, uma taxa de 419 abortos a cada mil mulheres em 2013. Mais de 90% dos abortos legais ocorrem por gestações resultantes de estupro, mas na grande maioria dos casos, os hospitais possuem estrutura muito precária para atender essas mulheres. Mesmo com a criminalização do aborto, muitas mulheres optam pela prática. E o aborto é uma das principais causas de morte materna, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país, considerando-se tanto os abortos praticados legalmente quanto os praticados ilegalmente. A clandestinidade dos procedimentos, em razão da proibição, é um fator que colabora para esses números, pois uma grande parte desses abortos é realizado sem a estrutura adequada para garantir a segurança da gestante. Bom, gente, independentemente do seu posicionamento, a questão do aborto é um tema muito importante que a gente precisa discutir muito no Brasil. Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouco das variáveis que estão envolvidas nessa discussão. Até mais, gente!